Oi, tudo bem? Tudo bem? Eu sou o Ítalo, eu sou de São São Paulo, Fã do Paraíso e hoje eu vim para a plenária e eu gostei bastante. Teve várias atividades em grupo, não, teve uma atividade em grupo e a gente se uniu em uma sala, criava deputado, não, deputado não. Corta! Vai! Eu bloqueei, peraí, cortou! Não, pode falar, ó. Como, fala que você foi relator no grupo de trabalho, como é que foi essa experiência? Eu fui relator num grupo de trabalho e eu usei bastante, porque eu li as propostas, mas ao mesmo tempo a gente debateu ali as propostas, aí eu acho muito interessante, porque aí a gente já segue em ver o que pode ser mais para frente. E o que você gostou aqui da plenária? Conta um pouco do dia, como é que foi? Eu gostei dos alunos, gostei das propostas, os monitores são todos educados, me ensinaram como fazer uma proposta, me ensinaram como julgar ela. E o que você acha que você vai levar de aprendizado do PJ? Eu acho que eu vou levar uma boa experiência para a minha vida, igual. Eu não me interessava muito por política e depois que eu conheci o PJ, me mudou minha mente totalmente. Obrigada. Obrigada.